Os depósitos em cadernetas de poupança no mês passou a superar os saques em 2 bilhões e 500 milhões de reais. De acordo com os resultados divulgados hoje pelo Banco Central, é o melhor resultado para meses de março desde 1995. Nos dois primeiros meses deste ano, os brasileiros tinham feito mais retiradas do que depósitos nas cadernetas de poupança.